Quando eu te vi fechar a porta Eu pensei em atirar pela janela do oitavo andar Onde a dona Maria mora Porque ela me adora e eu sempre posso entrar Era bem o tempo de você chegar no T Olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé E me ver caindo em cima de você Como uma bigorna cair em cima de um cartum qualquer E aí, só nós dois no chão frio De conchinha bem no meio fio No asfalto riscados de jeans Imagina que cena feliz Quando os paramédicos chegassem E os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon A gente ia para o necrotério Ficar brincando de sério Deitadinhos no bem bom Cada um feito um picolé Uma mesma etiqueta no pé Na autópsia daria pra ver Como eu só morri por você Quando eu te vi fechar a porta Eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar Em vez disso eu dei minha volta E comi uma torta inteira De amor é no jantar E comi uma torta inteira De amor é no jantar De amor é no chão frio E comi uma torta inteira